É, eu vou virar folgueiro, ô! Olha, grisada! Atualizando vocês aí da bicuda, né? Que não abandonou esses dias, né? Mas, ó... Tô sema aí pra fazer vestuaria O Caio tinha trazido aqui esses dias Só que daí... Paltou umas coisinhas ali Teve que trocar umas faixinhas refletidas Teve que trocar uma... Botar a luzinha na placa, que não tinha E arrumar uns tirantes ali Daí... Daí nós viemos trazer o sistema de novo Ele tinha trazido sexta-feira, levado sexta-feira passada, eu acho Aí agora nós dissemos de novo Pra terminar de fazer o documento ali Daí vai ficar no documento a altura Um metro e aquela seria, né? Como era baú Aí vai dar boa Depois é só levar lá pro pátio Dos gurizes E... Botar de ponta cabeça E já era Cê tá dano Semaninha tem feriadinho Acho que no feriadinho Hoje já Hoje não Porque tem que mexer no... Tem que mexer no... Tem que mexer no... No Iveco Cê tá doido Tem que mexer no... Tem que mexer no... Tem que mexer no... Acessório Cê tá doido Vai vir novidade na interninha também Fazer a interninha tudo certinho Tudo bonitinho Ajeitar tudo esse foco de porta Pintar tudo aqui, esse painel Trocar tapete, banco Deixar no estilo, né? Ali, ó, a faixinha refletiva ali, ó Ih, cara, ele tava deitado em cima Deixar tudo certinho Pintar o painel, tudo bonitinho Fazer tapete, fazer forração da cama Com certeza vamos fazer forração de De teto, tudo Pra deixar no jeito Você tá doido, meus amigos Tá bom, hein? Tá tirando daí, né? Olha a cagada que não ia fazer Cagada que não ergueu mais o vidro Não ergueu mais o vidro, ó Tirar o quê? Por que? Vamos botar no meio Meu Deus Não vai não, confia Ô, os guris são estudados, fio Tirar esse vento aqui de uma vez, é Ô, não ergueu mais o vidro? Sei lá Isso Aí, gurizada Bora Vai lá pro Vai lá pro coisa, pô Freios união União não, é um bom freio Vai lá pro bom freio Sieta, a doida Vamos ver se vai dar certo Não, não vai lá pro Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Aqui, vamos ver que perigo galera do batata em si a empenho com as belezas você tá doido não sei se nosso cambão vai aguentar tu é louco minha bicuda, a bicuda é essa semana vem nas alturas de novo quinta-feira é feriado, dia das crianças aí eu e o pai vão se botar, aí eu erguei ela quem que erguei tem que mexer um negócio no ex que ficou errado ali que macho você tá doido aí o Ricardo vai enlouquecer com nós vamos terminar o mundo na hora vamos dar uma volta na Biele de Cambão agulizada agora eu acho que vai o projetinho do velho chegando na parada porque derrebaram faltava um negócio pro freio ali fazer os freios bem dourado despeitado vai dar boa teve bem mais longe é agulizado já já comecemos aí as modernagens de novo tem que cortar aqui o parafuso né já jogamos todos os fechos no chão já montamos os fechos da tração aqui o pau cai deixou ali ó o Ricardo vê esse aqui e já enlouquece montamos os fechos da tração já só falta botar os grampos e coisa de aletear aqui o eixo do truque vai ter que tirar as sapatas porque esse sapato que foi soltado torta tipo o eixo ficou mais para um lado aí tem que tirar essa outra sapata lixar bem certinho ainda vai montar os fechos de mola botar no lugar aqui botar isso no lugar e alinhar o eixo certinho pra poder pra ele não ficar pegando o pneu no grampo você tá doido é trempa hein amanhã é feriado o carro quer vir trabalhar pra terminar de uma vez senta doido para brisa novinha é outra coisa chama filho esse carro aqui tem uma coração né bonito né botar ele na rifa vai ser vai ser doloroso dentro na bicuda só deve estar meio quentinho dentro mas e ó 250 ó qualquer cento e cento e sessenta mil já vai por rolo o pneu já não bebe cê tá doido tem carro pra tudo quanto é tipo de rolo só veja o áudio jesus fazer uma trilha jesus tira os calços lá e empurra esse jipe aí e morra abaixo tira os calços aí e vai empurrar esse jipe e morra abaixo cê tá doido e ó o carro novo do patrão aí pezinha uma dessas eu já voltava viajar cê tá doido ó são modelo é hã? tu é né? hã? 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 chama fio Gabriel começou a fazer os polimentos semana e mais daí ele foi carregar e daí não deu o tempo de terminar seita doido e é massa chama fio os milhão lavação do teteu aí ó cê tá doido vai por ali? vai? com essa tua coragem aí ó hã? com essa tua coragem aí não sei se dá quanto terminar hoje cê tá doido fio cê tá doido fio